A polícia militar de Rondonópolis apreendeu uma arma calibre 38 com seis munições intactas no bairro Vila Castelo. De acordo com as informações da polícia, o suspeito, Luilson Leonel da Silva, teria jogado esta arma dentro de uma residência ali da região. Por isso a gente vai conversar agora com o soldado Jebson que esteve ali no local. Soldado, como que foi essa situação aí? Tudo começou por conta de um acidente de trânsito? Isso, a gente recebeu a informação via 190 que haveria um acidente de trânsito na Vila Castelo. Chegamos no local lá, nos deparamos com um acidente. Posteriormente, já pegamos informações, houve indícios de um tumulto entre as partes e um cidadão, genro de uma das vítimas, se exaltou e acabou puxando uma arma para uma das vítimas. E quando avistou a guarnição, jogou a arma em uma residência e foi por ajuda do local. Fizemos umas rondas ali na residência e constatamos, achamos a arma e apreendemos a arma e trouxemos as vítimas aqui para o SISC para tomar as providências cabíveis. Agora, e esse Luilson, na verdade, ele foi ao local para tomar as dores aí de uma dessas vítimas que se envolveu no acidente? É positivo, né? Ele foi tomar as dores da sogra, né? Acabou se exaltando um pouco aí e acabou cometendo essa infração. E essa residência que ele jogou a arma é de alguém conhecido dele? Não, não, a residência não é de ninguém conhecido, é uma residência avulsa lá no bairro. E esse Luilson, vocês conseguiram localizar ele? Sim, positivo, a gente perguntou para a sogra, ela falou que não sabia para onde ele tinha ido, né? O pessoal, os terceiros lá falaram que ele empreendeu um fuga, tomando rumo ignorado aí. A gente fizemos ronda pelo local, mas até o momento a gente não localizou mesmo ainda não. Ele teria passagens pela polícia, soldado Jebson? A gente está verificando isso aí, a gente vai verificar a situação e vamos passar para a polícia civil para tomar as providências cabíveis, hein?